Exatamente. Outra coisa, pessoal. Armário não segura bancada de granito, viu? Não. Pessoal achava, ah, eu vou soltar o armário primeiro e jogar o granito por cima. Ele nem encosta, na verdade. Exatamente. Ele nem encosta na pedra. Pedra de granito tem que ser suspensa sob grapas de ferro chumbadas na parede. Ah, vou pôr o armário primeiro e colocar a pedra. Cara, o peso da pedra vai selar o armário, então a porta não vai abrir mais. Ela vai travar, não vai querer abrir, vai começar a dar um monte de pepino. Então, assim, o ideal, pessoal, é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Grapa de ferro, chumbada dentro da parede. Aqui ela está entrando quanto, Davi, dentro da... mais ou menos? Está entrando uns 12 centímetros, Armário. 10 a 12. 10 centímetros dentro da parede. Chumbar com a massa de areia mesmo, cimento mesmo. Não vem com... não chumba grapa com argamassa. E não pouca grapa ruim. Ah, é. É melhor você gastar 100 reais a mais do que você perder dois pau de pedra. Com certeza.